Olá, galerinha do primeiro ano. Vamos lá, hoje, dar continuidade à nossa aula, né? Hoje é dia 2 de outubro de 2020 e chegou o dia da nossa noite especial, né? O dia da nossa noite da soneca. Olha lá, já chegamos. Hoje à noite nós vamos nos encontrar, tá? Eu aguardo todos vocês, quero ver todos vocês lá. Então, vamos lá. Vamos abrir a postilha na página 41. Olha lá, na página 41, nós temos o título aqui, Trabalho Dividido. Ah, o que será que você está pensando? Trabalho dividido? Como será que é trabalho dividido? A tia vai ler para vocês, para vocês entenderem melhor. Dividir uma tarefa com alguém pode ser muito importante para terminá-la. Algumas histórias mostram isso. Você consegue imaginar como uma anta e uma onça poderiam se ajudar? Em que situação isso seria possível? Então, ó, dividir uma tarefa, né? É dividir um trabalho, alguma coisa que você vai fazer e divide com alguém. Alguém ajuda você a fazer, tá? Isso é dividir, né? Dividir uma tarefa, ó. Trabalho dividido. E entre os animais, a anta e a onça? Como você poderia imaginar como vai ser esse trabalho dividido delas? Vai pensando aí, que será? Como será, né? Em que situação isso seria possível? Como que? Que situação será? Então, para a gente saber, nós vamos ter que ler o texto, que também é uma fábula. De olho no texto. Acompanhe a leitura da fábula pelo professor. Tá? O título é Iauarte e a anta. Ia anta, tá? O arte é uma onça, tá? Ia anta. Mas, que será? Como que uma vai ajudar a outra, né? Para a gente saber tudo isso, nós vamos fazer a leitura. Então, espero que vocês acompanhem a leitura com bastante atenção, tá? A história. A tia vai ler para vocês. No fim da trilha, da cutia, no alto da floresta, tinha uma vista linda e boa para observar toda a mata e seus movimentos. Além disso, dava para ficar de olho na aldeia dos homens, bem no fundo, divisando com o horizonte. Foi lá que Iauarte teve a ideia de levantar uma tapera, uma pequena casinha para morar. Aqui será a minha tapera, daqui posso ver tudo, os movimentos dos ventos e dos bichos, o cheiro da caça e dos homens. Chega aqui. Muito bom este lugar. Olha lá. Vamos virar a página, que a tia vai continuar. Capinou, depois de demarcar, fazendo xixi. Nos quatro cantos da área. Depois de muito trabalho, resolveu voltar outro dia para continuar, para cercar a construção. Uma anta, que por ali passava, seguindo a trilha da cutia, chegou ao alto, e diante daquela vista maravilhosa, e disse Que lugar maravilhoso, para morar, e já é capinado. Tupã está me ajudando, vou tratar de cercar esse lugar. No dia seguinte, Iauarte, a onça-rei, ficou muito surpreso. Tupã está me ajudando, já está cercado. Então, colocou as paredes, colocou as varas de Guadambu para o telhado e disse Amanhã termina a casa, ponha portas e janelas nas quatro direções. Tupã está me ajudando, colocou toda feliz as portas e janelas, e saiu feliz pensando, talvez, na decoração. E Iauarte não teve dúvidas, que Tupã estava ao lado dele. Tupã está me ajudando mesmo, já está tudo prontinho, vou buscar minhas coisas e me mudar amanhã mesmo. Na manhã seguinte, chegaram os dois de Malaicuia, e começou a confusão. Começou a confusão. Essa casa é minha, disse a onça. Eu limpei o terreno, e cerquei, coloquei o telhado e decorei. Mas, dona onça, quem fez as paredes e colocou as janelas, fui eu. Mas, a casa é minha, berrou a onça. A anta mostrou os dentes afiados e a briga começou. Até que, cansados da discussão, a anta fez uma proposta. Moraremos juntos, e juntos construiremos outra casa, igual a esta. E um de nós se mudará quando a nova estiver pronta. A onça adorava ficar ali olhando, lá embaixo, bem ao longe, a aldeia do povo Camaiurá. Principalmente, quando faziam festas para ela. Enquanto a construção da outra casa se dava, ela ouvia, ao longe, os cantos. Assim foi feito. Aprenderam a solidariedade. Talvez seja isso que Tupã pretendia. Hoje em dia, são vizinhos. Embora, uma viva sempre prestando atenção no outro, com toda a desconfiança de antas e onças que são. Legal essa fábula, né? Muito legal. Isso. Então, os dois personagens, quem são os dois personagens dessa história? A onça e a anta, né? A onça e a anta. Vamos ver aqui essas palavras em destaque. Vamos ver as palavras em destaque. Aqui tem a palavra cutia. O que você acha que é cutia? Vamos ver. O que será que é cutia? No fim da trilha da cutia, no alto da floresta. Vamos ver o que é cutia? Olha aqui. Cutia. Animal de pequeno porte, que mede no máximo 64 centímetros. Tem uma cauda e o corpo curto e grosso. Então, a cutia é o quê? Um animal. Então, vamos lá. Temos mais uma palavra em destaque. Capinou. O que será que é capinou? O que será que é capinar? O que você acha que é? Vamos ver aqui. Olha aqui. Capinar. Retirar o capim com inchada ou outro objeto semelhante. Então, o que é capinar? É que nem carpir que eu falo, né? Capir. Tirar o matinho. Tá bom? Vamos ver. Tupã. O que será que é Tupã aqui na história? Tupã é o nome que os indígenas da língua tupi davam ao trovão, cultuando como divindade suprema. Então, o Tupã, para os índios, era o deus deles, né? Era o deus deles. Então, vamos ver. Guatambu. O que será que é Guatambu? Vamos ver aqui, ó. Guatambu. Nome dado a várias árvores de madeira dura. Então, é um tipo de... de uma árvore, né? Guatambu é o tipo de uma árvore. Guatambu é o tipo de uma árvore. Vamos ver aqui mais uma palavra em destaque no texto. Maravilhada. O que você acha que é maravilhada? Vamos ver. Maravilhada quer dizer encantada, fascinada ou então admirada, né? É a mesma coisa. Isto. Agora, essa fábula, ela é de Cacá Uerá Jacopé. Já vai ler a biografia dele. É escritor e ambientalista. Indígena de origem tapuia. Trabalha na construção e no desenvolvimento de uma cultura de paz e pela diversidade cultural e ecológica. Seus livros buscam representar a importância do respeito aos valores éticos da cultura indígena. Então, ele é indígena, né? O Cacá. Isto. Vamos lá trocar ideias. Nós estamos na página 44. Tocar ideia azul. O modo como a onça e a anta se ajudaram foi como você imaginou antes de conhecer a história? Como você imaginou? Como você... Foi a mesma coisa do que você imaginou? Como que eles iam ajudar, né? Dois. Havia mais alguém ajudando a onça e a anta na história? Havia mais alguém ajudando eles? Não. Né? Não havia mais. Eles pensavam, né? Que era o Tupan que estava ajudando. Mas um ia lá fazer alguma coisa. No outro dia ia a anta. Ia lá e fazia mais. E eles achando que era o Tupan que estava... Né? Mas não era. Três. Qual foi o problema vivido pelos personagens? Eles tiveram um problema. Qual foi o problema? Né? O problema foi que eles eram donos, né? Da mesma casa. Eles eram donos da mesma casa. Né? Quatro. O que você achou da solução que os personagens deram ao problema? Eles deram uma solução. Qual foi essa solução mesmo? Né? Eles construíram, né? Uma outra casa. Né? E aí, cada um ficou com uma casa. Cada um ficou morando numa casa. Né? Você achou essa solução, o problema foi boa, foi bom, isso daí? Foi, né? Eles tiveram uma solidariedade. Né? Foram bem. Resolveram o problema da melhor maneira que tinha que ser. Tá? Então, é assim que a gente tem que resolver os problemas mesmo. Da melhor maneira possível. Tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos fazer a atividade 1, né? É de acordo com a fábula. Tá bom? Aqui, ela vai estar mostrando lá, tá? Então, vamos lá. Assinale com a letra A as tarefas que a anda fez. E com a letra O as tarefas que a onça fez. Então, aqui, ó. As alternativas. Aqui dentro do quadrinho, né? Vai ter que pôr a letra A ou O, né? Se foi a anta, põe o A. Se foi a onça, põe o O. Tá bom? Então, vamos ver. Capinou depois de demarcar fazendo xixi. Será que foi a onça? Ou será que foi a anta que fez isso? Essa tarefa? Vamos voltar lá no comecinho? Olha aqui, ó. Lá no comecinho, né? Ó, estamos aqui. Aqui, ó. Capinou depois de demarcar fazendo xixi nos quatro cantos da área. Depois de muito trabalho, resolveu voltar outro dia para continuar, para cercar a construção. Então, quem disse isso, quem fez essa atividade, foi a onça, né? Foi a onça que fez isso daqui, tá? Capinou. Então, nós vamos voltar lá, né? Nós vamos voltar aqui e nós vamos colocar a letra O, né? Nós vamos colocar a letra O. Vamos lá? Você coloca a letra O aqui, tá? Porque foi a onça. Agora, B, colocou as portas e as janelas. Será que foi a onça ou será que foi a onça que colocou as portas e a janela? Vamos voltar lá. Deixa eu ver. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Colocou toda feliz as portas e janelas. E saiu feliz pensando, talvez, na decoração. Quem tá falando isso aqui, ó. Quem fez aqui foi a anta. Foi a anta que fez isso aqui, tá? Que colocou as portas e as janelas. Foi a anta. Então, vamos lá. Aqui, você vai colocar o A, de anta. Alternativa C. Colocou as paredes e as varas de guatambu para o telhado. Vamos ver quem foi que pôs isso aqui, de guatambu, né? Ó. A tia vai mostrar aqui, ó. Ó. No dia seguinte, o arete, a onça, a rei, ficou muito surpreso. Ó, Tupã, está me ajudando. Já está acertado. Então, colocou as varas de guatambu para o telhado, né? Para o telhado. Então, quem que fez isso aqui? Foi a onça. Foi a onça. Então, nós vamos voltar lá e vamos colocar a alternativa C, o O, tá? Que é o O. Agora, vamos à alternativa D. Fez a decoração. Fez a decoração. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Na manhã seguinte, chegaram os dois de Malicuia e começou a confusão. Essa casa é minha, disse a onça. Eu limpei o terreno e cerquei. Coloquei o telhado e decorei. Então, quem decorou foi a onça também, tá? Então, foi a onça. Olha aqui. Então, o que que nós vamos... Fez a decoração. Quem fez a decoração? A onça. Então, você vai por O, O. Muito bem. Agora, nós vamos para a atividade 2. Leia o trecho a seguir e pinte de verde todos os sinais. Todos os sinais gráficos, tá? Todos os sinais gráficos. A tia já falou, nós já fizemos uma atividade, né? De sinais gráficos, tá? Então, vamos ver. O que que tem? Você vai pintar de verde. Pode só contornar também, não precisa se pintar, não. Ó, tem ponto final, então você vai contornar de verde. Tem travessão, ó, tá? Então, a tia vai ler primeiro, ó. O aretê não teve dúvidas que Tupã estava do lado dele. Tupã está me ajudando mesmo. Já está tudo prontinho. Vou buscar minhas coisas e me mudar amanhã mesmo. Então, ó, então aqui tem ponto final, aqui tem travessão, aqui tem ponto de exclamação, né? Olha outro ponto de exclamação e tem outro ponto final, tá? Então, o que você vai fazer? Vai pintar de verde, né? Esses sinais gráficos, tá bom? Agora nós vamos para a atividade 3. Desenhe em uma folha à parte o personagem de que você mais gostou e justifique a sua escolha. Então, você vai pegar uma folha, né? Ou no caderno de tarefa, não tem problema. Qual desses personagens você mais gostou? Da onça ou da anta, né? Aí você vai desenhar e você vai escrever e justificar a escolha. Por que você gostou mais daquele animal da história? Se foi da onça, se você desenhou a onça, você vai justificar. Eu gostei da onça porque, tá? Por que você gostou mais da onça? Se você gostou mais da anta, desenhou a anta, vai escrever por que você gostou mais da anta, tá bom? Isto. Então, isso aqui nós não estamos fazendo ele online, tá? É online. Aí agora, aqui eu já vou explicar a tarefa, tá bom? Em casa, tarefinha. Preencha a cruzadinha com o nome das imagens que aparecem na fábula. E a oretê e a anta. Então, vamos ver aqui. O que é isso? A janela. Então, ó. Aí, indicando a setinha, você vai escrever janela. O que é esse animal? Que é o... Tia, né? Aqui, telhado. Aqui, a onça. A porta. Tá bom? Então, você vai escrever aí pra mim. Agora, eu vou na atividade dois. Atividade dois, a tia vai explicar lá na aula online, tá bom? Então, essa já tá explicada. Agora, essa aqui a tia vai ter que explicar lá na aula online pra vocês. Certo? Gostaram da fábula? Isso. Então, um abraço a todos e até mais, tá bom? Até a noite. Espero vocês. Tchau. Tchau. Tchau.